Fala galera do Baraka Games, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Drote e hoje eu comprei uma coisa um pouco diferente pra gente fazer Vocês sabem que o verão tá chegando aqui em Portugal, aqui no Algarve, onde eu moro E no verão, cara, é muito bom ir pra praia, o sol é muito quente aqui Vocês tão vendo essa imagem de fundo aí, essa coisa aí, muitos já conhecem, outros não Mas isso se chama Dome e eu comprei aqui, olha o jeito que é o equipamento Uma meia lua, tá vendo? Aqui ó, ele é uma meia lua Onde a câmera, lá dentro fica a lente, aqui atrás a câmera Vou colocar essa câmera aqui, né, vou tá colocando essa minha câmera aqui Pra ele dar esse efeito que vocês tão vendo aí atrás, aqui no fundo, aqui ó Aqui no fundo, e, e, no fundo E vou tá deixando outras fotos aí, um vídeo pra vocês verem como é que funciona Esse equipamento aqui é muito da hora, deixa umas fotos massas, uns vídeos bem massas Vou tá trazendo aqui no canal, né, um conteúdo diferente pra vocês verem Pra tá acompanhando aí o nosso dia a dia quando a gente for pra praia e tal Eu achei isso muito massa, muito da hora Comprei de um chegado aqui em Portugal Isso aqui no Brasil custa pra ir, eu acho, 300, 400 reais Nessa média, até mais E eu comprei aqui dele por 30 euros 30 euros, isso mesmo E ele ainda me deu isso aqui de brinde, né, um bastão aí da GoPro Monópolis, né, Monópolis E, se o povo fala de... Pau de selfie, não E eu vou tá deixando o canal dele aqui na descrição Ele faz vlog, né, de viagens Faz vídeo de viagens e tudo Ele já foi pra Filipinas, eu tava vendo, alto lugar Ele tem 85 inscritos Vamos fazer ele bater lá, pelo menos uns 300 inscritos Eu sei que vocês são fodas Vamos lá, se inscreve no canal dele e comenta Hashtag Baraka Games lá O cara é muito gente boa, bacana mesmo E agora vocês vão tá acompanhando aí As imagens, vendo como é que funciona E os vídeos, beleza? Espero que tenham gostado Já deixa o like aí, já comenta aí embaixo Tamo junto, é nóis Tchau, tchau I would die if you find out I'll tell a beautiful I'll tell a beautiful I'll tell a beautiful